Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é a Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Como é que foi a virada de ano? O que vocês acharam aí? O que vocês fizeram de gostoso, gente? E não esquecendo, tá? Pra poder falar pra vocês que tem vídeos novos atrás, gente, que eu fiz pra vocês essa semana com muito carinho pra vocês passarem a me conhecer um pouquinho melhor. Fiz bolo de maçã, mostrei o meu quintal, fiz, ó, um monte de coisas e tô mostrando lá pra vocês. Dá uma olhadinha pra gente se conhecendo melhor, né, gente? Então, hoje tem abertura de caixas da Natura. Foi o meu último pedido de 2020. Chegou em 2020, mas eu não fiz a abertura, tá, gente? Deixei, porque os clientes não estavam mais com pressa mesmo, já tinha passado Natal e já ia passando um novo menu, não ia dar tempo de entregar e tal, porque eu também tinha as coisinhas pra fazer. E deixei pra fazer hoje pra vocês. O total da nota deu R$462,48, o investimento, né, gente? Pra quem não sabe, eu sou consultora ouro da Natura, tenho 32%, tá? E eu achei interessante uma coisa aqui que eu quero falar pra vocês. Agora a Natura tá economizando até nas notinhas, gente. Não é, não é um, um, é uma crítica, não. Eu achei até bom, porque antigamente eles botavam uma em cada folhinha. Agora não. Eles colocam frente e verso. Aí aqui também vem explicando. Cada notinha eles botavam em uma folha. Agora não. Eles botam tudo numa folha só. Esse pedido foi dividido em dois. Eles botaram duas notas numa folhinha só. Então, você, consultora Natura, não esquece, não joga a notinha fora quando você pagar, porque todas elas vêm num boleto só, numa... Quer dizer, não num boleto só, numa folha só. Então, esses vieram dois em uma folha. A minha anterior vieram três em uma folha. Eu não tive a oportunidade de falar. E sem mais delongas, vamos abrir essa caixa, gente? Vamos ver as maravilhas que tem aqui dentro? Vamos, gente. Peço também pra que você me siga lá no Instagram. Você que quer ser revendedora, Avon, Denilos, Maravilhas da Terra, quer investir em uma dessas empresas, me chama lá que eu faça o seu cadastro, tá bom? Então, aqui, gente, esse aqui foi um kit Luna que eu pedi, consegui mais umzinho pra poder deixar aqui, né? O Luna é um cheirinho delicioso. Ele é um chipre moderado. Eu conheço... Gente, eu tenho todos os Lunas. Eu sou apaixonada pelo Luna. Ainda nem usei os meus outros, né? Que é o Luna Ruby e o Luna Intenso. Não, o Intenso eu uso ele direto. É um dos que eu mais gosto. Entre os Del Parfum, né? Que é o... Ai, deixa eu me lembrar aqui. É o Ruby e o Intenso, eu gosto mais do Intenso. E os outros Luna, né? Fascinante. É... O tradicional, deixa eu ver o outro. Absoluta. Esses, assim, eu prefiro o tradicional. Eu gosto mais. Mas eu gosto de todos eles. Mas, assim, a preferência. Entendeu? Aqui. Eita, olha como veio amassada a caixa, gente. Caramba. Eu pedi um kit desse aqui. É um kit bonitinho, aquele da luminária. Vocês já viram? Então, eu tinha pedido... Tava tentando, tentando pedir o Natal. As clientes me pediram, não consegui. Ai, acabou que eu perdi essas vendas, né? E... 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 Veio agora. Eu vou ver daqui a pouquinho a luminária. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu aproveitei porque a Natura agora vai aumentar os preços, né, gente? Então, aproveitei no ciclo 20. Alguns refis que vieram pra promoção, tá? Refio de hidratante todo dia. É aquele com pré-biótico, né? É... Noz, pecanha e cacau. Amora, vermelha e jabuticaba. Tem mais aqui. Eu acho que foram quatro. Algodão. Folhas de limão e graviola. É, foram quatro. Esses quatro aqui, né? Amora, vermelha e jabuticaba. Noz, pecanha e cacau, que eu não mostrei. É... Também, ó... Esses aqui foram pedidos e pra mim, que os meus acabaram. Peguei alguns refis do Lumina, né? Pra cabelos crespos. Tá aqui. Um é o condicionador, o outro é o shampoo suave. Quem tem cabelo cacheado e crespo, é bom usar esses. Porque são específicos pro seu cabelo. É importante. Condicionador lavante. Que eu também tava precisando. O meu acabou. Já tem uma vasilhinha. E a minha cliente pediu com a vasilhinha porque ela não tem. Aí, ó... Condicionador. Lavante. Definição de antifriz, né? Essa linha Lumina é maravilhosa, gente. Eu amo demais. Muito boa. E também, né? É claro, não pode faltar sabonetes. Sempre, sempre. Sabonetes sempre, gente. Quase todos os pedidos. Só que quando eu compro muito assim, aí eu não peço no próximo. Mas quase todos. Folhas de limão e graviola. Vende bastante. Você não pode deixar de ter na sua pronta entrega esses sabonetes. Eu pedi dois de cada. Três fragrâncias, né? Manga rosa e água de coco. Também. Que é super. Ai, gente. Eu só tomo banho com esse. Todo dia. Não pode faltar. E também o da Ecos. Que não tem aqui. Nesse pedido, né? O da Ecos é maravilhoso também. Ameixa e flor de cerejeira. Delicioso. Muito gostoso. Vamos lá. Aqui a lumináriazinha. Aqui o creme também. Todo dia. Completo. 400ml de algodão. Delícia. Aqui um pedido também de última hora. Da linha Cronos. 60 a mais. Uma cliente aqui de pertinho mesmo. de vizinha. 40 gramas. Ele vem com extrato de casearia. Extrato de casearia. Oligossacarideos. Meu Deus. Quase que eu não falo, hein, gente? Senhor da glória. Aqui foi uma máscara para cílios. Mega fantástica. Eu peguei para poder deixar a pronta entrega. Que eu estou sem nenhuma máscara aí. Agora eu estava sem máscara. Pedi da Mary Kay para a pronta entrega. Aqui tem clientes que gostam de uma marca mais, assim, né? Conceituada. E faces da Natura. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui um lápis para olhos. Também pedi a pronta entrega. Preto. Lápis para olhos preto. Aqui veio algum. Algumas amostrinhas do Natura Homem. Se fizesse pedido você receberia. Então eu fiz e recebi da campanha 20. E aqui também. Todo dia com dois sabonetes. Foi uma promoção. Também junto com o de 400 ml, né? Hidratante com prebiótica. Ah, algumas bolsinhas. Ah, isso aqui foi resgate, gente. Isso aqui foi resgate. Você ganhava três bolsinhas. Se fizesse a pontuação, né? 80 pontos. Então eu pedi essas três bolsinhas. E aqui mais bolsas também. Ah, aqui a nova revista. Um ciclo 3. Essa eu não tinha, gente. Olha que linda essa capa. Do novo caiaque. Oceano feminino. Descubra como este lançamento ajuda os oceanos. Gente, a causa é maravilhosa. Vendi muito. O caiaque oceano masculino. Agora é o feminino. Eles estão vindo com essa coisa de salvar, né? O oceano, a natureza. Então isso é muito bom. Está ajudando bastante. Eu amei essa causa. Todas as causas que a Natura faz, né, gente? Ela é uma das empresas que eu mais gosto de trabalhar. E que mais ajuda também os revendedores, né? Dá aquele valor para o revendedor. É uma das melhores empresas para se trabalhar. É a minha opinião. E me fala aí, você revendedora, qual é a marca que você mais gosta de trabalhar. Eu, ó, Natura em primeiro, Romanel em segundo, Demilus em terceiro. Eu estou falando em relação a custo, né? Dinheiro. A dinheiro, din-din, de ganhos, né? Porcentagens. Maravilha. A Natura é maravilhosa, tá? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho como é essa lumináriazinha. Vamos montar aqui rapidamente. As caixinhas também são de facílimo, fácil, fácil montagem, gente. Fácil montagem, ó. Montou aqui, peraí. Opa, esse aqui é para fora. Aqui, ó. Já encaixou, bonitinho. Aqui também. Olha que gracinha. Esse aqui que eu tenho que ver direitinho para não estragar a caixinha, né, gente? Mas é uma graça. Ah, tá. Já entendi. Assim. Aqui vem a lumináriazinha, gente. Agora, para poder aparecer a luminária, aí você fecha a caixinha, bota uma luzinha dentro. É que tudo com pressa é ruim, né, gente? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Fecha. Não sei se vocês já viram em outros lugares também. Aí aqui, ó. Você retira. Ó, super fácil. Retira o logo do Mamãe Bebê. E pronto. Você coloca a luzinha aqui dentro. Aqui dentro, né? E essas estrelinhas, olha que lindo. Vai aparecer no céu. Que é no teto da sua casa, do seu bebê, da sua criança. Olha, gente. Fica uma gracinha. Então, essa abertura de caixa natura que eu tenho para vocês, ó. Um beijo. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo até agora. E deixa a sua opinião aí, gente. Tô aguardando, tá bom? Espero que vocês tenham passado um ano novo maravilhoso. Uma passagem de ano, né? E que esse ano de 2021 seja maravilhoso e inesquecível na sua vida. Um beijo e até a próxima. Natura!